Música Não vem! Não vem caralho! Não vem! Chupa! Chupa! Não vem porra! Chama-se Felicidade! Caralho! Oh! Oh! Você não vem! Você não... Ei, caralho, Fabi aqui vinha Caralho Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, Roleta, Crash Game, High Low, Sportsbet Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Que qual era o meu nome que sembrava E eu lhe disse a Yandel E eu digo, não pode ser Para mim é um placer Conocerte Basta lá Oh, me retogou Cuelvo, me retogou Todo homem é de carinho Sexy, mané Não tem graça Coloquei, colocou Arruma, arruma, arruma o coisa do pipipi Arruma o... Travei, travei, travei Travou, travou, tá Eu tô... Gente, socorro Vai Giovana, corre Giovana, corre Vai, vai Filho da puta Lucas Nossa, morreu, velho Friendzone Ele te conversou Friendzone Como é que é? Ontem, a gente ontem Ele pediu o boleto E namorou vivo Ele te conversou Friendzone total Ah, ele me deixa no friendzone Ele me congela no friendzone Você me pediu namorar ontem? Um Se eu não pediu Eu posso pedir agora Quer namorar comigo? Quero Tá bom Somos namorados agora Namorada e namorada Somos namorados agora Namorada e namorada Mohee Mohee Coño Outra diagonal Mano O que é? Diagonal Nada, ya no llega Me morí Ei, mano I don't know Bruno's a PCF But Oh, I just died Oh No O que? Ué O que? O que? Ué Ah, eles estão só arrumando posição Eles estão só arrumando posição Eles estão arrumando posição Os caras falam Mano, peraí Que não vamos dar um jeito De matar esse moleque Peraí, rapidamente Vamos trocando Isso aqui vem pra cá Faz aquela Nazaré Sabe? Faz aquela Toda aquela Nazaré envolvida Daí Tu Brasil Vou dar um HS Em cima da Pop Clipa essa Marcola Clipa essa Marcola Clipa essa Marcola Ai que maldade cara Isso você faz? Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Por que? Salve aí pra ele Pra quem? Por um tiu aí Cala o Damino Damino Beron? Danão né Vacinado né Paolo Pelo amor deus User Andrude your channel Eu caí! Ai ai! Mano! Nossa, eu... Morreu! Eu não ataquei! O Hidane morreu. Como? Solta essa caceta ae, porra! Já corta o gato gulano! Viu? Uau! Uau! Au! 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 Junior! Oh, foda! Foda, foda, foda! É que eu queria ouvir Sua voz disso A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior! Meu Deus! O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando! Cara, eu sou um merda, meu irmão! Clip aí, por favor! Clip aí, por favor! Clip aí, por favor! Clip aí, por favor! A porca está aguentando, velho! E sabe o que aconteceu, velho? Se liga! Se liga! Se liga! Eu tomei o combo de dois Aí a desgraça desse boss, ele telou na direita e eu tomei o combo dos três, velho! Eu tomei o combo dos três produtos do mesmo! Aham Peraí, pera, pera Sai, Jão, sai, Jão Mano, eu tava coçando o olho Eu nem vi, véi Mano, eu tava coçando o olho, véi Tá humilde, não, tô zoando Mano, mano, a Cipsoft tirou meu ban, viado Cara, a Cipsoft tirou um ban de mim, véi Bota fé, mano Imagina o ódio do cara que me baniu, mano Imagina a tristeza, mano Imagina a frustração do cara Eu ganhei, viu pra caralho, véi Um monte de gente aqui, viu o que tava acontecendo O cara quis me prejudicar, ele me raipou, viado Nossa Ai, ai Nossa, que cagada, velho Tá uma cagada O Nitrox vai morrer Vem, Nitrox Ai, mano, você quebrou as bombas Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer Meu Deus, morreu todo mundo, velho Caralho, mano Todo mundo morreu Que cagada, mano Não, 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 não O barco está sendo mais colado, cara. Ih, limpa, molecada, limpa. O barco está sendo mais colado, cara.